E hoje minha convidada para a gente bater um papo aqui é Rosângela Barros, a mulher responsável pelo MS Fashion Week. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada! Aqui na 067 Vinhos, que é o local onde nós estamos gravando, que é meu patrocinador e também o seu patrocinador, né? O nosso patrocinador. É o nosso patrocinador. Ele é patrocinador de muita coisa, inclusive, né? Muitas coisas acontecendo em Mato Grosso do Sul com essa parceria da 067. É que a 067, Rosângela, ele só patrocina coisas boas, então... Isso é verdade, com certeza. Eu acredito nisso. Me fala pra mim, qual que é a proposta do MS Fashion Week? A proposta do MS Fashion Week é colocar o Mato Grosso do Sul, Campo Grande, no eixo de visibilidade da moda nacional. Nós temos estilistas aqui de grande qualidade, nós temos moda e marcas famosas, nós temos representantes aqui de destaque nacional, e que a gente nem tá sabendo. E que essa é uma oportunidade não só de mostrar o nosso potencial na área da moda, mas também o nosso potencial turístico, econômico, o nosso potencial de consumo, né? São os grandes consumidores dos grandes centros. E por que não a gente tá incluindo o Mato Grosso do Sul nesse circuito nacional da moda? Já que nós temos um potencial enorme pra poder consumir moda. Vem de encontro também com o fortalecimento da nossa regionalidade, né? Exatamente. Quando a gente trouxe, incluímos, né? Quando a gente conseguiu incluir o Mato Grosso do Sul no circuito nacional, o Fashion Week, a ideia não era nem colocar um nome diferenciado, mas manter o Mato Grosso do Sul, registrar esse nome pra valorizar a nossa terra, a nossa qualidade, a nossa região, inclusive. Mas ele faz parte do circuito nacional do Fashion Week, é isso? Sim. O circuito nacional do Fashion Week, quer dizer, ele está hoje em 14 grandes cidades. Vou citar só algumas, né? A gente tá atuando. O circuito nacional tá atuando, né? Floripa já há muitos anos, Curitiba, Ceará em Fortaleza, muito tradicional, Ribeirão Preto, Belo Horizonte, em Maranhão, em São Luís, está em Búzios, Rio de Janeiro, Porto Alegre. E Campo Grande. Chegando em Campo Grande. Chegando em Campo Grande. Chegando em Campo Grande. Você me falou, e eu quero só voltar um pouquinho, que não é só um evento voltado pra moda, é pra negócios também, né? Sim, porque essa foi uma proposta que eu apresentei aqui de Mato Grosso do Sul, eu apresentei pro circuito nacional e eles toparam. A gente tá saindo, não é nem saindo da pandemia, a gente tá pós-vacina, né? A gente ainda tem que considerar que existia uma pandemia que deixou todo mundo de porta fechada durante muito tempo. Você falar de desfile, falar de evento, falar de moda, num momento como esse, em que todo mundo tava fechado, não cabia muito. Nesse posterior pós-vacina, e Campo Grande tá longe dos outros, distanciado, né? A gente saiu à frente, né? Mato Grosso do Sul saiu à frente com a vacinação, isso pra nós é um crédito muito grande. A proposta que eu apresentei pro Fashion Week Nacional era da gente fazer também um grande encontro de negócios. Onde aquela marca, aquela loja, aquele parceiro que está desfilando, ele também tivesse a oportunidade de gerar comércio imediato. Então nós temos a moda fazendo desfile, apresentando as suas marcas, né? Grandes lojistas apresentando as suas marcas, mas também temos o corredor da moda que você vai sair do desfile e de imediato você já encontra a loja pra você comprar aquele produto. Você gera negócio imediatamente. Então vamos lá, corredor da moda, não, desfile, corredor da moda e o que mais que tem no evento? Nós temos, além do corredor fashion, que é o corredor da moda, nós temos, que vão instalar várias marcas, né? Todas elas desfilando. Nós temos a sala de negócios, nós temos expositores, nós temos clínica de estética, nós temos clínica de vacina, nós temos espaço gourmet, temos bar e restaurante, temos... Então vai ser um grande evento, uma grande festa. É um grande evento, uma grande soma de grandes marcas, de grandes segmentos, todas somadas juntas no mesmo lugar. Serão quantos dias? Três dias. Três dias. Começa quando, termina quando e o horário? Começa quarta-feira, dia 17 de novembro, a partir das 14 horas, até o dia 19, sexta-feira, às 22 horas, encerramos. De 14 às 22 horas. São três dias de evento. Quem quiser participar do OMS Fashion Week, como é que faz? Então, pra entrar no grande evento, nos salões de negócio, nos espaços, todos estão abertos, você faz uma doação de peça de roupa, ou um acessório, ou então tecido. Doa em loco lá? Doa tanto lá, como você tem nas lojas e nas marcas e nos parceiros, os ecopontos que a gente está fazendo junto com a do Bem, aonde você vai lá fazer a doação e já recolhe o seu convite. Ah, legal. Então você pode se antecipar... Já gostei da ideia. Já se antecipa. Lembrando que essa doação vai ser repassada. As roupas que vão ser recebidas, isso é importante frisar, elas vão ser lavadas, passadas, customizadas e entregues para instituições de caridade. Os tecidos que por acaso recebemos vão ser confeccionados colchas de retalho, que é um compromisso que o Circuito Nacional tem, tanto com a inclusão social, mas também com a sustentabilidade. A gente tenta fazer práticas sustentáveis e a do Bem é nosso parceiro nesse sentido. Certo. O que é interessante também, os acessórios, bijuterias, a gente vai doar para as escolas de samba tratarem fantasias, para trabalhar, ajudar no carnaval. Bacana. Então se eu quiser ir no MS Fechouí, eu vou nessa rede de locais que vocês vão divulgar e eu vou trocar lá essa peça de roupa pelos convites. Não precisa pagar mais alguma coisa para entrar, não? Peraí, isso para você entrar no grande evento em todos esses ambientes, na sala de desfile, que aí é onde acontecem os desfiles Fashion Week, que são os fashionistas, as grandes marcas desfilando, as marcas de fora que vão estar aqui para apresentar as suas peças. Aí você precisa de uma pulseira. Essa pulseira você consegue exatamente com essas marcas que estão desfilando, ou com o parceiro, o patrocinador, o apoiador, todos eles vão ver. E quais são as marcas que estão participando do desfile? Ah, eu posso citar, por exemplo, Itdress, Shoulder, eu posso, Samaniego, TNG, Login, Jacqueline Vargas, São tantas, são tantas, são tantas, e como parceiros a gente tem também Salaiva de Resende, Just Doctor, Clínica Oral, Estúdio Oral, né? Tem, quem mais? Espaço Laser, me ajuda, quem mais que eu estou esquecendo, 067, AQON, BDM, fechando com chave de ouro, todos eles vão ter ecopontos que você pode recolher o seu convite. Esses parceiros e as marcas das lojas que estão desfilando, também terão pulseiras para oferecer aos seus convidados VIPs. Então, maravilha, vai ser um sucesso. Quero que você, para fechar a nossa entrevista, deixe um convite especial para quem está assistindo a gente, para participar desse evento que vai deixar história aqui na nossa cidade. Zé, o que eu gostaria de dizer, de fato, é o seguinte, é um evento do Mato Grosso do Sul, é um evento de Campo Grande. Então, assim, venham conhecer, venham participar, venham participar desse momento histórico, é a gente entrando para o Circuito Nacional. A moda te espera, os negócios, o turismo, cultura, arte, tudo você vai encontrar lá. Bacana, e eu te espero numa próxima entrevista. Até lá.